Amanhã inaugura o campeão dos preços baixos. É isso mesmo, é amanhã a super inauguração do Boniati Atacadista. Mais conforto, mais variedade e preço baixo no atacado e no varejo. Você não pode perder, é nesta quarta-feira a partir das 8 horas da manhã. Super inauguração Boniati Atacadista. No Boniati Atacadista você sempre vai encontrar muita variedade e preço bom E o melhor atendimento da região, vem, que você vai comprovar. Boniati Atacadista.